Os deputados Marquinhos Lemos, Virgílio Guimarães e o deputado André Quintão. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Inter dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento da deputada Leninha. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a participação dos povos e comunidades tradicionais no processo de elaboração dos planos de manejo das seguintes unidades de conservação. Parque Estadual Veredas do Peruassu, Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, Parque Estadual Mata Seca, Parque Estadual Verde Branco, Verde Grande e Reserva Biológica Serra Azul, realizadas pelo Instituto Estadual de Floresta de Minas e Empresas Arcádia. Em votação, o requerimento, os deputados que discordam se manifestam pelo microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos para a população de ouro preto causados pela privatização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento do esgotamento sanitário no município. Bem como ouvir os movimentos populares sobre o modelo de gestão adotado pela empresa Saneoro, concessionária do serviço. Em votação, os deputados que discordam se manifestam pelo microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência no artigo 100, parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância do envolvimento e participação popular nas ações de educação, tendo em vista a campanha da Fraternidade 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação, e cujo lema é Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Em votação, requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as propostas para a população da macro-região de Barbacena, a partir da criação do Complexo Hospitalar de Barbacena. Em votação, requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado. Eu vou passar a presidência ao deputado André Quintão, para que seja colocado. Em votação, o requerimento de minha autoria. Deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Nanuque, para debater a situação dos pescadores do rio Mucuri, principalmente em relação aos problemas ocasionados pelos aguapés que estão impedindo a atividade pesqueira no município e região. Assino o deputado Marquinhos Lemos. Os deputados que tenham alguma discordância se manifestem. Ninguém se manifestou. Então, está aprovado o requerimento. Devolvo à presidência, deputado Marquinhos. Agradeço a participação, a presença do nosso nobre deputado, companheiro André Quintão. Sobre a mesa, requerimentos decorrentes do plano de trabalho do Fiscaliza Mais 2022. Eu vou ler todos os requerimentos e coloco em votação. Essa iniciativa é requerimento dos deputados Marquinhos Lemos, professor Cleiton, Celis Laviola e Vigílio Guimarães. Essa iniciativa integra as atividades do monitoramento intensivo realizado por essa comissão de temática. Acompanhamento com participação popular da execução dos projetos resultando do acordo com a Vale. No âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022. Conforme previsto no plano de trabalho aprovado em reunião da comissão. O requerimento, a deputada e os deputados que subscrevem, requer da vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a execução físico-financeira dos projetos e ações advindas do Acordo da Vale, sobre a participação da população em instâncias participativas, com a presença do coordenador-geral do Comitê Gestor, próprio Madinho, de representantes da CGE e da consultoria técnico-legislativa do Poder Executivo. Requerimento de comissão 11.830, de 2022. A deputada e os deputados que subscrevem, requer da vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a execução dos projetos e ações advindas do Acordo da Vale, bem como da participação da população em instâncias participativas nesses projetos e ações do Programa de Fortalecimento do Serviço Público, da reparação socioeconômica e da reparação socioambiental, com a presença da assessoria técnica independente do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Ministério Público Federal, da Defensoria Público do Estado de Minas Gerais e de representantes da população atingida. Requerimento de número 11.861, de 2022. A deputada e os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno, seja realizada visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no município de Belo Horizonte, para pactuar com o Comitê Gestor Brumadinho. O fluxo de recebimento dos dados e informações das ações orçamentárias e dos projetos extra-orçamentários e a participação da população e instâncias participativas no desenvolvimento dos projetos e ações adivinhas do Acordo da Vale. Requerimento 11.832, de 2022. A deputada e os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 9º, com o artigo 233, parágrafo 10º do Regimento Interno, seja encaminhado ao coordenador-geral do Comitê Gestor, próprio Brumadinho, vinculado à CEPLAG em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a execução, a cada bimestre, das ações orçamentárias e dos projetos extra-orçamentários do Programa de Fortalecimento do Serviço Público, da reparação socioeconômica e reparação socioambiental, e a respeito da participação da população e instâncias participativas no desenvolvimento dos projetos e ações adivinhas do Acordo da Vale. Requerimento de número 11.833, de 2022. A deputada e os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9º, com o artigo 233, parágrafo 10º do Regimento Interno, seja encaminhado ao procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais e ao Defensor Público-Geral da Defensoria Público de Minas Gerais, pedido de informações e acompanhamento da gestão de recursos e da participação da população no desenvolvimento dos projetos e ações relacionadas ao anexo 1.1 do Acordo da Vale, projeto de demandas das comunidades atingidas. Requerimento de comissão de número 11.834, de 2022. A deputada e os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha é do Regimento Interno, seja encaminhado ao procurador-geral do Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedido de informações o acompanhamento da gestão de recursos e da participação da população no desenvolvimento dos projetos e ações relacionadas ao anexo 1.1 do Acordo da Vale, projeto de demandas das comunidades atingidas. Requerimento número 11.835. A deputada e os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a execução dos projetos e ações relacionadas ao anexo 1.1 do Acordo, projetos de demanda das comunidades atingidas, com a participação do Ministério Público do Estado de Minas, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de representantes das comunidades atingidas e com a presença das assessorias técnicas independentes. Em votação, os requerimentos. Os deputados que discordam e se manifestem pelo microfone. Aprovado os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto